E a gente muda de assunto, olha, quem nasceu em janeiro já pode ter acesso ao saque aniversário do FGTS. A opção existe desde 2020 e é para aqueles que estão apertados e querem ter acesso a uma parte do fundo de garantia guardado na Caixa Econômica Federal. Pois é, mas existem algumas regras e recomendações para ter direito a esse dinheiro. Quem pode explicar para a gente é o repórter Arquipo Góes, que estreia com a gente aqui no ACN de volta à TV Acrítica. É muito bom tê-lo, Arquipo. Agora explica essa situação para a gente, que é um dinheirinho bom, né? Sacar lá do FGTS, aquele dinheirinho parado, já ajuda nesse começo de ano. Boa noite. Seja bem-vindo, boa noite. Oi, Rose. Muito boa noite para você. Boa noite, Alex e a todos de casa que acompanham agora o ACRítica Notícia. Muito obrigado, viu, pelas boas-vindas. Eu estou bastante contente de estar retornando para a minha casa, né? Onde eu iniciei como estagiário de produção no jornalismo e agora estou retornando como repórter. Mas feliz ainda de estar estreando aqui no ACRítica Notícia e trazendo uma notícia boa, né? Que é aí o saque aniversário do FGTS. Olha, eu falo com você de casa, logo que está fazendo aniversário, logo no início do ano. Você, por exemplo, que faz aniversário em janeiro. Já fica atento, então, às próximas informações que eu vou te passar, porque eu falo diretamente com você, viu? O saque aniversário do FGTS já está disponível para os nascidos em janeiro. E, gente, esse é um recurso que acontece, né, anualmente, em que o trabalhador consegue retirar aí uma parcela do FGTS, das contas ativas e inativas da Caixa Econômica Federal. Gente, esse saque, ele pode ser feito totalmente online. Não precisa você se deslocar até ali a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Você pode fazer esse saque baixando aí o aplicativo oficial do FGTS ou também acessando fgts.gov.br. E também ainda tem uma terceira opção, que é acessando o Internet Bank da Caixa Econômica Federal. E você consegue fazer todo esse processo. Olha, agora é importante a gente ter, inclusive, uma tela informando dos prazos para poder você retirar esse valor, porque ele não vai ficar disponível o ano todo para você. Olha, esse valor fica disponível até dois meses após o mês que acontece aí o seu aniversário. Como, por exemplo, quem nasceu no mês de janeiro pode fazer a retirada desse valor até, no máximo, o dia 29 de março de 2024. Isso segue para os próximos meses. Quem faz aniversário em fevereiro consegue fazer a retirada desse saque até, no máximo, ali, o final do mês de abril. E isso segue também para os próximos meses, como você pode ver aí nessa tela. Uma segunda tela também, bastante importante, que a produção preparou para você de casa, é falando sobre os valores que podem ser sacados, né? Porque, gente, é o saque aniversário, mas você não vai conseguir fazer o saque total do valor que você possui ali do FGTS. Vai ser apenas uma parcela que vai variar de acordo com o valor que você possui na sua conta bancária ali da Caixa Econômica Federal. Vamos dar aí alguns exemplos. Esse primeiro aí que aparece na linha. Quem tem, por exemplo, até R$ 500,00 na sua conta bancária vai conseguir fazer aí o saque de 50% do valor do FGTS. Já quem possui entre R$ 500,00 a R$ 1.000,00, esse percentual já diminui para 40%. Em seguida, de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00, também já diminui aí para 30% e isso segue de acordo com o valor que você possui aí nessa conta. O saque aniversário é uma ótima opção. Ele não é obrigatório. As pessoas aí que possuem o valor do FGTS e que não querem mexer, só querem utilizar, como, por exemplo, no saque rescisão, que é quando você sai do emprego, elas têm essa opção. O saque aniversário, ele não é obrigatório, ele só é realmente ali uma opção para o trabalhador. Eu, por exemplo, faço aniversário em fevereiro, então chegando aí em fevereiro, já estou torcendo aí para ver se eu tenho alguma coisinha aí nesse FGTS para poder sacar. Viu, Rose? Alex, eu volto com vocês. E quem faz aniversário só em agosto? Ele vai ter que esperar um monte, hein? No meu caso, é esse. Eu fiz em novembro do ano passado, estou baixando o aplicativo aqui do FGTS, hein, aqui, povo. Estou meio para trás aqui de saber se eu tenho direito. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã.